E hoje no Você, Doutor, nós vamos falar sobre o câncer de mama, que é a segunda doença que mais mata no Brasil depois do câncer de pele. Como a gente está em outubro, outubro rosa, é o mês da conscientização e da prevenção contra essa doença que é muito grave, né, doutor? É verdade. Eu queria que você explicasse pra gente como que se forma essa doença, qual é o começo dela? Bem, bom dia a todos, bom dia telespectadores e telespectadoras. Aqui em perfil tem a mama. A mama é uma glândula que produz leite pra você amamentar o nenê. E aqui, essas são as glândulas, olha. Aqui por dentro são os lóbulos da mama e aqui dentro do lóbulo forma o leite. O leite desce, entra nesse ducto, tá vendo esse canalzinho? Isso chama-se ducto. E o ducto vai pro mamilo e aqui sai o leite. O grande problema, aonde mais acontece o câncer de mama na mulher, é no ducto, tanto que existe o carcinoma invasivo e não invasivo ductal, e o carcinoma lobular. Essas são as duas regiões onde mais dá o câncer de mama. Agora, doutor, a gente tem uma ilustração pra explicar exatamente tudo isso que o senhor tá falando. Bora dar uma olhadinha agora? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, olha que coisa. Agora vocês vão ver o leite sendo produzido pela mama e sendo escoado pelos ductos. Por problemas hereditários, genéticos, ambientais, as células da mama começam a crescer muito rapidamente, formando o que a gente chama de tumor. E o câncer da mama, que eu falei agora pra vocês, que pode ser o carcinoma, tanto aqui, olha, agora eu tô representando aqui o carcinoma invasivo ductal e o lobular, eles, nós não sabíamos disso antigamente. Mas se a câmera pegar aqui essas células tumorais, a gente vai ver que eles têm alguns buraquinhos chamados receptores hormonais. E esses receptores hormonais de estrógeno, progesterona e HER2, são substâncias que a gente nem sabia que esses tumores têm esses receptores hormonais. Então, o tratamento vai de encontro, se a mulher tem receptor, se não tem, isso é novo. Agora, doutora, a gente sente alguma dor quando começa essa doença? Ou só no autoexame, mesmo que a gente sente um carocinho, alguma coisa na mama? Como que a gente descobre que tá com essa doença? Então, às vezes você nem descobre porque não tem sintoma. O que a gente sabe é que o câncer da mama, ele começa a crescer. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um câncer na mama, chamado câncer in situ. Ele tá pequenininho, bloqueado. E aqui os gânglios linfáticos ficam exatamente protegendo o nosso corpo pra não deixar que ele saia daqui. Aqui vocês estão vendo já, o câncer já cresceu de tamanho, já pegou o gânglio linfático. E aqui o câncer cresceu mais de tamanho ainda, já pegou todos os gânglios e já tá saindo do corpo, dando uma coisa chamada metástase. Que agora eu vou mostrar uma animação pra vocês, pra mostrar o que é metástase, como que a metástase é formada e aonde que ela vai no câncer de mama da mulher. Então eu vou mostrar agora uma animação pra vocês. Exatamente mostrando aqui, tá o câncer na mama. Ele vai crescendo. Agora vocês vão ver as células do tumor saindo desse tumor da mama. Olha lá. Vocês estão vendo uma célula tumoral se despregando. Ela vai caminhando, ela vai entrar agora num vaso sanguíneo ou num vaso linfático. Aí você está vendo, olha lá. Ele se desprende. Isso é, esse movimento é feito dia a dia, olha. Ora, olha, ele vai crescendo, essas células vão entrando, vão saindo. E elas são muito acessíveis, porque a mama é muito irrigada por sangue e por linfáticos. E agora eles vão conseguir passar essa barreira toda e vão cair dentro da circulação. No caso, é a circulação sanguínea. Olha as células cancerosas agora, caindo na corrente sanguínea. E elas podem ir pro cérebro, pro fígado, pros ossos. E aí o câncer cresce. Isso chama-se metástase. Isso é muito grave. Eu diria pra vocês que esse é o estadio 4 da doença. Agora, doutor, quais são os fatores de risco pro câncer de mama? Então, o principal fator de risco, vou chamar uma outra animação pra vocês verem, é o histórico familiar. Mães, tios, todos os co-sanguíneos têm que fazer a prevenção primária, ou seja, procurar logo um serviço médico. Lesão, outra coisa importante, sempre lembrar, é a reposição hormonal. Cuidado com as mulheres que tomam hormônios sempre, até depois da menopausa. Tem que tomar com quantos anos, doutor? Começar a tomar essa reposição? O ideal é você não tomar hormônio, o ideal é você não fazer reposição hormonal, o ideal seria até nem tomar pílula anticoncepcional. É isso que eu queria saber, porque a mulher hoje em dia, a mulher moderna, ela toma muitos hormônios. E principalmente, quando você começa a vida sexual, a questão do anticoncepcional. Então, Aninha, a reposição hormonal e a pílula anticoncepcional, as duas formas de hormônio, elas podem conduzir ao câncer de mama. E são fatores de risco. Então, quem toma isso, é muito importante continuar o tratamento. E se você tem uma tia que já teve o câncer de mama, a partir de que idade você precisa fazer o exame? Então, a tia, o importante é ser co-sanguíneo. Normalmente, as pessoas co-sanguíneas, ou seja, primos, irmãos, mães e tios, têm que fazer logo aos 20 anos de idade o primeiro exame de mama. Geralmente, é o ultrassom e a mamografia. Nunca esqueça que o ginecologista é a pessoa que tem que examinar e seguir esses casos. Bem, agora eu vou continuar com os fatores de risco. Aqui é a obesidade. No Brasil, a obesidade entre as mulheres é crônica, então tomem cuidado. Consumo de bebidas alcoólicas. A mulher não deve beber álcool. No máximo, uma taça por dia de bebida alcoólica. E o tabagismo. A gente, associando todos esses fatores, a gente sabe que é importante o desenvolvimento da doença. Então, e essas lesões de risco, finalmente, são as calcificações. Às vezes, a mulher fala, ah, tem uma calcificação na mama. Pode ser já um fator de risco para desenvolver a doença. Agora, doutor, depois da gente conhecer todos os fatores de risco, gente, a gente tem um painel aqui que fala dos sintomas. Porque muitas vezes a gente diz, não, o câncer não tem sintoma. Mas por esse painel, tem sim. Você pode identificar, você pode fazer isso olhando no espelho. Então, depois do intervalo, você vai conhecer quais são os tratamentos, os sintomas. E o que você pode fazer para evitar o câncer de mama. Não sai daí, que a gente volta já. Agora, doutor Esprosa, todo mundo fala que o câncer, ele não tem sintoma. Mas esse painel aqui, ele é muito importante para que a gente perceba que ele tem sintoma sim. É verdade, Renata. Sabe que na década de 80, todos os médicos falaram, ah, você tem que se autoexaminar de qualquer jeito, tomar banho, ficar passando a mão na mama. Hoje em dia mudou muito isso. Mas é muito importante a mulher conhecer as mamas que tem. Então, não é que você tem que se autoexaminar, mas toma banho, passa a mão, lava-se. Não é que se examina, mas começa a se olhar no espelho e ver a forma das mamas que você tem. Por quê? Porque os principais e o começo do câncer, da mama, como a nossa menina do VT, a nossa grande Mariana, parabéns para ela. Primeira coisa, enrijecimento, inchaço. De repente você fica com inchaço localizado, ondulações na pele, sabe? Fica tudo mudado. Erosões com coceira, vermelhidão na pele, começa a sair secreção pelo biquinho, pela mama, o mamilo entra, de repente você vê que o mamilo entrou para dentro, começa a ter caroço, você nota o aparecimento de um caroço, a pele, textura de casca de laranja aqui fora, aliás, tem um câncer chamado doença de peijet, feminino, que começa desse jeito, o arrefecimento das veias, as veias começam a ficar muito inchadas aqui, mudança do formato da mama, né? E os sulcos, marcas, então isso é muito importante vocês olharem no espelho. Mas mesmo no comecinho, assim, a gente já consegue ver esses sintomas? Ou algum deles, pelo menos? Consegue, a mama é um órgão que, é incrível, porque ela se amolda muito, mas as lesões internas da mama já dão até o diagnóstico, que por falar em diagnóstico, cuidado, não esqueçam do exame da mamografia, do ultrassom da mama. É, eu faço todo ano. Então, não existe assim um padrão, você depois dos 50 anos não existe, quer dizer, vai depender muito do seu ginecologista, do médico que cuida de você, de se orientar por causa da família. E o tratamento, doutor? Agora, o tratamento, depois você senti isso. O tratamento vai depender muito do que tipo de câncer você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui foi injetado um corante, aqui no câncer. Esse corante entrou no vaso linfático e pegou aqui o nódulo. Isso aqui chama-se biópsia do linfonodo sentinela. O médico tira esse linfonodo e vê se tem câncer aqui. Porque se já tiver câncer, provavelmente ela já é metastática. Então, tem cirurgia, você tira. Depois da cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia. E atualmente tem umas drogas chamadas drogas-alvo. Elas vão agir exatamente onde tem os hormônios. E principalmente o R2. Essas drogas-alvo agem no R2. E a quimioterapia tem a base de hormônio e não hormonal. Quer dizer, vai inibir a absorção do estrógeno e da progesterona. Então, esses remédios são modernos e são eficientes. Doutor, agora, de tudo isso que a gente ouviu agora, existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Então, a prevenção, Ana, eu acho que é a coisa principal que a gente tem que falar aqui. Primeira coisa, atividade física. O seu corpo tem que estar mais bem treinado. Você pode caminhar só 30 minutos por dia. A amamentação previne o câncer de mama. É mesmo? A amamentação previne o câncer de mama. Uma dieta balanceada, principalmente baseada na dieta do Mediterrâneo. A redução do estresse, para variar, o estresse está sempre ligado em algum tipo de problema. Vai ter que fazer uma ioga. Recebi essa dica ontem do meu médico. Começa a fazer meditação 10 minutos, 3 vezes por semana. O movimento interno, Ana, é importante. O controle do peso, para evitar a obesidade. A redução do álcool. E do cigarro também, né? O cigarro. E a mamografia. Essa pirâmide, eu diria que é fundamental para a mulher ter guardado na casa dela. E a gente não pode esquecer que os homens também. Homens têm casos de câncer de mama, mas o homem também pode ser um portador de câncer de mama e tem que cuidar e fazer o ultrassom da mama também. Agora, doutor, nesse painel aqui, a gente ouve muito falar de mitos e verdades sobre o câncer de mama, né? Cada um tem uma hipótese, cada um fala alguma coisa. O que é mito e o que é verdade? Tá. O implante de silicone. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver se vocês sabem. Se é mito ou verdade. Renata, o implante de silicone aumenta o risco de câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? É mito. Tira. Isso é mito. O que acontece, sabe o que acontece? Deixa eu só mostrar rapidinho para o telespectador. O que acontece é que o implante de silicone, muitas vezes, ele atrapalha o ultrassom. É. E atrapalha a mamografia. É verdade que é bom fazer ressonância também? Muitas vezes, dependendo do que o ultrassom faz, sim. Se você tem silicone, porque falam que muitas vezes, por conta do silicone, você não consegue enxergar direitinho. Esse é o problema que a gente estava comentando agora. E a tomografia e a ressonância ajudam muito. Mas desde que o teu ginecologista tenha experiência, ajuda bastante. Bem, Tiziane, presta atenção. Homens podem ter câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? Te confesso que eu não sabia, mas você falou agora. Então, homem pode sim ter câncer de mama. E é verdade. Hoje, nos Estados Unidos, 2.300 homens estão tendo câncer de mama. Isso é genético, doutor? Isso é genético, é hereditário, é ambiental, é o fator do álcool. Então, a gente tem que fazer mamografia e ultrassom também. Agora, eu vou perguntar para a Ana. Ana, dor nas mamas é sinal de câncer? Isso é mito ou é verdade? Eu espero que seja mito, porque as mulheres, todos os meses, no período menstrual, ficam com a mama mais rígida, dolorida. Então, eu espero que seja mito. E é um mito mesmo. A dor na mama não é sinônimo de câncer. Para você agora, presta atenção, hein? Renatinha, todo nódulo na mama é câncer? É mito ou verdade? Todo, todo. Todo, eu acho que é mito. É mito? É. E é mito mesmo. Porque o nódulo pode ser benigno ou maligno. Então, precisa fazer uma função biópsia para saber onde é. Ticene, a quinta agora. Baixos níveis de vitamina D aumentam o risco de câncer de mama? É mito ou é verdade? Você está falando verdade. Então, verdade que deve ser verdade. E é verdade mesmo. Trabalhos recentes publicados até esse ano mostram que as mulheres que têm vitamina D baixa, têm maior probabilidade de câncer e até aumentar a metástase. Ah, então é melhor a gente tomar mais vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Mais sol. Sol, comer frutos do mar, verduras verdes. Ana Rickman. Mulheres com seios menores têm menos chances de desenvolver a doença. É mito ou é verdade? Que pergunta difícil, doutora. Agora é pegadinha. Pegadinha, viu? Pegadinha. Antigamente a gente achava que as mulheres que tinham mama pequena tinham menos chances, mas atualmente... Mentira. A gente sabe que é mito. É independente da forma e do tamanho, o que é importante é ter o estilo de vida, da onde você vem, a família que você tem. Então, sai do sofá, procura seu médico, vá se tratar e uma semana boa. E o outubro rosa fantástico, até de camisa rosa. Também, tá vendo? Obrigada, doutor Sproyser. E mulherada, outubro, mês de conscientização, de campanha, outubro rosa. Então, se olhe mais, se toque mais e veja, porque o quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances tem aí de cura, né, doutor Sproyser? E esse quadro de hoje foi dedicado a uma colega nossa daqui do estúdio, a Lu. Ela faleceu mês passado, sofreu muito e eu acompanhei muito o caso dela. Lu, você que tá aí, bem melhor que nós, um beijo carinhoso, um abraço a todos vocês. Beijo pra família. Família, fiquem unidos. E olha, vamos em frente. Brasil, ânimo e vamos diagnosticar isso daí, ok? É isso aí, o doutor vai tirar todas as dúvidas logo após o programa no chat do R7, então. E eu queria mandar um beijão pra minhas amigas, pra Dida e pra Suzana Gullo. Um beijo pra vocês, são mulheres fortes, viu?